Oi, eu sou Morimura e eu invadi o banheiro da minha mãe Eu achei esse negócio no banheiro da minha mãe Eu não sei o que é, mas ele bruda cacacacacá É muito macio, dá vontade de mastigar Meio salgado Alguém aí sabe o que é Opa Foram mais de 2 milhões de pessoas que viram eu fazendo isso E até agora eu não sei Então tem gente nos comentários que também eu sabia Pra que serve isso, mas tipo eu Eu acho que eu sou idiota, né gente, pelo amor de Deus Ô mano, é meme, velho Olha o que eu sei pra que serve isso aqui, velho Da minha mãe é pra mastigar Ó, pra você Tá um pouco salgado Tá realmente um pouco salgado, tá um pouco agridoce Na verdade, mano, mas é sério O bagulho gruda de verdade, se liga Eu fiquei muito em choque quando eu descobri isso Olha isso aqui, ó Se liga, ó Porra O bagulho funciona toda vez Agora eu tô gravando Não, porra, olha isso, velho Peraí, vou deixar aqui E você vai ficar Você vai ficar Ai, cara E você vai ficar Aqui Pronto Ai, 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 ai Mano, meu quarto tá uma bagunça Vocês não conseguem ver porque isso aqui é só o que aparece pra vocês Mas olha isso aqui Eu tô cheio de tênis aqui Olha esse meu tênis Gente, eu acho ele tão lindo, sério Mas a minha mãe acho que ele é uma E todos os meus amigos também Não, mas eu acho ele mó bonito Porque, tipo, ó Ele é mó bonitão, tá ligado? O bagulho tem até um lacre aqui Cisgênery Bem neutre, tá ligado? E aí, tem essa cordinha aqui, ó Pra que que serve pra nada Só pra fazer frufru, entendeu? Mas aí também tem esse aqui, ó Tour pelos meus tênis Do nada Também tem esse aqui Que é um tênis que parece um pão Que eu também apelidei de Pés do alienígena Que aparece no clipe da Pabllo Vittar E eu amo Tem gente que odeia Mas é sobre, velho Mano, centav... Milhões... Vocês vão tá parando de falar Milhões e centavos? Ninguém aguenta mais Então bora Família brasileira tradicionalíssima Oi, eu sou o Bremura E no vídeo de hoje A gente vai ver aqui mais um... Você vai ter mais uma dose Daquela vergonha cringe Diário Daquele churminho Tá ligado? Que escorre Pelas suas costas E entra dentro do seu pé Mas essa dosezinha de vergonha alheia É pra você se sentir um pouco menos pior No seu dia a dia Pra você que se acha Sei lá Mano, eu acho que eu sou muito... Vergonha alheia, velho Tipo, eu faço um bagulho nada a ver Eu sou muito cringe Relaxa, família Tem pessoa mais cringe com você Começando comigo Bora Bora começar aqui Com os teco-teco cringe Gente O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Miseric... Misericurde o computador Da menina Tá pior que a minha... Saúde emocional Aqueles... Aqueles notebook Que transformam em tablet Misericur... Gente Meu Deus Olha o estado do... E o bagulho tá ligado? Pode se desfarsar de forma Que nenhum professor vai ver Não Nenhum professor vai ver Fica relax Tanto é que se o professor Pegar Não vai nem dar nada Porque o bagulho não funciona direito Tu tá todo... Tá ligado? Que isso, família? Que isso? Já começa com o bagulho... Que isso? O cara deu logo uma paulistinha Na perna da mina ali, velho Do nada O cara tá no Ibirapuera Mano, o Ibirapuera É o pior lugar pra você ir Se você não gostar de tiktoker, viu? E shopping de cidade de São Paulo Também aqui em São Paulo, tá bom? O que esse cara vai fazer? Ó, mano, o cara tropeçou no nada Saca só, vai ser uma cantada Certeza O que é isso? É que eu tropecei na sua beleza A cara da mina que eu tô entendendo Tipo, a mina tá... Caraca, velho Que que é isso? Desiste, você nunca será famoso Comendo gelo, mano Que que é isso, moleque? Ó, mas... Nossa, mas é um pouco satisfatório até Olha O bagulho não junta Meu Deus, o moleque tá comendo gelo, velho Como é que ele faz essa forma de gelo Pro bagulho ficar oco, mano? Misericórdia Que isso? Aí seu irmão gasta dois mil reais Do cartão da sua mãe E vende a mãe... Ah, não Aí seu irmão gasta dois mil reais Do cartão da sua mãe Em diamante do Free Fire Sem ela saber Ele não quer ser gravado, velho Misericórdia Vai tacar a cadeira na cabeça desse menino Mano Dois mil reais em diamante do Free Fire, velho Que é um jogo que ninguém mais joga hoje em dia Brincadeira, acho que joga, né? Os haters de Free Fire Vai me comer vivo agora, velho Moleque Moleque parece que saiu de algum anime, velho Como assim que parece que saiu de algum anime? Ele é, tipo... Desculpa Eu tava esperando tudo Menos isso, mano Caraca, do nada Wally London, velho Misericórdia Ah, não Sabe aquela trend De fazer o bagulho flutuar Pra uma corda transparente? Aquela mágica Mano, não é possível, velho A pessoa não tá nem se esforçando, tá ligado? Mano Eu amo esses vídeos que você não sabe se a pessoa realmente tá fazendo aquilo de meme Ou se ela tá fazendo sério o bagulho, tá ligado? Como que ela não percebeu? Como assim? Ah, a Billie Eilish tá surpreendendo as fãs Que tão dançando Just Dance Misericórdia Como que a menina dança? Tá parecendo um Fortnite versão Chernobyl, ó E ela não percebeu até agora, velho Misericórdia Ah, ela não percebeu ainda Ah, agora Misericórdia Demorou 17 segundos pra pessoa perceber, gente Mano Eu sou assim de lerdeza, velho Ah, não, mano Mas... Que que é isso? A menina vai levar a comida pro cara O cara tá dando em cima dela mesmo ali namorando Aí do nada o Léo Picô olhou Falou assim Que isso? Quer pra você? Não Que isso, Léo Picô? Que porra Que que é? Olha, ficou com ciúme da atendente, moleque Sendo que tá namorando a outra Ah Mas quem sou eu pra julgar, né? Vai que o cara tá num relacionamento poliamoroso aberto E eu tô aqui julgando, mano Militei na minha própria militada, velho Olha quantas peças Ele tá... Falta uma peça e o cara não tá achando a peça e tá na testa Mano, é possível, velho Que a pessoa não saiba É possível que a testa do cara seja tão molhosa Pra grudar um bagulho que ele quebra a cabeça na testa Faz assim Junta tanto óleo que dá pra fazer Dá pra abrir uma franquia do KFC do bagulho Vai ser uma festa muito louca A festa É assim que eu vejo as festas dos meus amigos, tá ligado? Quando eles me chamam pra rolê As festas são muito assim, velho Eu prefiro ficar em casa roupando meu char Meu personagem 2D num jogo de anime que eu gosto, tá ligado? Tipo, desculpa, velho Que isso? O filtro de bandeira, que que é isso? Ah, é pra adivinhar o país Eu pensei que ele ia falar, sei lá Na United, tá ligado? Sei lá O que que é tequilero? Eu fui pega pelo tequilero da festa da minha formatura O que que é tequilero? Ah, o cara que bota pra você beber assim? O que que ele vai fazer? O cara tá se vestindo de mexicano, tá? Ah, o cara vai fazer ela dar uma bebida ali no refrigerante Na água cristalina abençoada por Jesus Cristo, né? A cara do menino lá atrás que ia dar merda Como assim? Vai dar ruim? Por que? Qual é? Qual é? Olha lá Só tá bebendo azeite, YouTube Ah, o pessoal tá bebendo azeite aqui O cara vai balançar a cabeça dela Misericórdia, gente Mano, eu já ia ter desmaiado nisso aqui E noites chuvosas, tudo pode acontecer Ficção O que que é isso? A baleia voadora entra na casa da mulher A atuação dela, velho Ó, pelo menos ela acertou o timing da baleia Que tava passando por cima dela, né? Será que o kawaii hoje em dia tá assim, mano? Nunca mais ninguém falou nele, né, velho? Que isso? Um... Tamanho de um chaveiro, tá ligado? Eu começo a latir loucamente Eu tenho um ataque cardíaco Isso, um ônibus normal, sua... Do nada, o grint, velho O que que é isso, mano? Que que é isso, gente? Seu cachorro fez cocô no tapete? Como assim? Cadê? Eu preciso fazer um desse, mano Ah, não, eu quero fazer um vídeo desse, velho Na moral Não, eu vou fazer um vídeo desse Sério, sério, sério Ah, não, esse cara aqui é o rei da vergonha ali Eu sou do terceiro andar Mas se quiser uma paradinha, eu vou andar se tu quiser Aqueles Aqueles O silêncio constrangido De repente o prédio ficou mais bonito Aqueles Aqueles A vida, tipo, sem puxar o assunto nem ontem Olha que eu vou parar aí, velho Olha que eu vou parar aí, você vai dar aí Ai, velho Nossa, mano, ele faz uns conteúdos muito gris Mano, rapaziada, eu fui muito burro, velho É aniversário da minha avó E, mano, ela vai fazer 93 anos Da vez de eu comprar um 9 e um 3 Eu comprei um 3 e um 9 Agora eu vou ter que esperar alguém fazer 39 Ah, mano, vai ter que esperar a próxima reencarnação da vida da véia Pra ela fazer 39 na outra vida, velho Carabéi Meu Mano, mas por que que o cara se assustou com a surpresa de aniversário, velho? Não teve nem nada assustador no bagulho Tudo certo, sim, amiga Zahara, preciso te dizer algo, fala aí Eu estou puxando ela pra ti, desculpa, mas preciso fazer isso Ué, beijamina? Amiga, ué, beijam Enfim, esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado Deixa o like aqui embaixo se você gostou E se você sentir um pouco menos vergonha alheia, tá bom? Vou beber minha água aqui de milhões Beijo galera É, deixa o like Se inscreve